Eu sou muito feliz que eu ganhei um monte de fã da Juliette. Os táticos também te adoram, né, cara? Porque você e Juliette ali tiveram uma relação de amizade muito maneira no início, né? Sim. Deu tudo certo. Foi campeã. E é isso. Vida que segue. Daqui a pouco ela vai ser embaixadora da minha vida. Porque ela é embaixadora de tudo agora. Ela é embaixadora de tudo. Estou com medo de dormir e ser embaixadora também. Vai ser sua embaixadora. Daqui a pouco ela vai ser Embaixadora da minha vida. Porque ela é embaixadora de tudo agora. Ela é embaixadora de tudo. Estou com medo de dormir e ser embaixadora também. Vai ser sua embaixadora. A gente vai fazer uma live aqui pra vocês junto com a Multishow. Foi uma live bem bacana. Se eu não me engano, eu acho que vai ficar salva lá no Instagram deles. Então, se você perdeu, não conseguiu ver a live, não deu tempo. E em live, o Bruno de Lucas e o Bill diz que a Juliette é um fenômeno. E daqui a pouco vai ser embaixadora da vida deles. Porque várias marcas famosas e até internacionais estão de olho na Juliette. Depois eu posto mais um pedacinho da live pra vocês. Então já deixa aquele super like. E aproveite, galerinha. Corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1900. A gente posta toda hora e todo momento. Então corre aqui pra assistir esses que estão passando agora na sua telinha.